A Lá Aneta O Complê De chase A Lá Aneta E Aruba A Lá Aneta E Aruba E Aruba Basta E Aruba E Aruba E Aruba E Aruba Tô de Ceja I'm Descoce de E aí I like what the baby day Man, sou como não é lei Ora, 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 mene, mene foto Fumado troppo Mi fame uma foto E sono quase croto Mas faça um esforço E salindo pela foto Mene, mene foto Mene, mene foto E aí Não me diga que mene foto Son of a bitch, boulevard Elas nichas, desgaste do bitch Son of a bitch, vado verso do bitch Estou fumando hashish I'm a son of a bitch, come va o lapis Sinto com esta calma Que forze engano Passa, passame la cama Me briaco suras piatras Como forze no palo E aí I come fo ем Passame la cama Cyma ich Passa-me la cana Ora passa-me la cana Ora passa-me la cana Son of a bitch Fra Fra Son of a bitch Fra 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 you son of a bitch Fra 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto